O saí de São José, do forte das cinco pontas Eu vou e vou pela concórdia, sem discórdia Na passagem vem, meu amor, me dá um beijo Que eu te desejo, boa viagem Frevo pelos quatro cantos, passo no alto da sede Em Olinda, com os encantos, na praça do jacaré O homem da meia, a noite também, a mulher do dia Ela é tante de tombeira, todos fazem a folia Eu vou e vou, que nem maluco, quero muito Quero mais esse fiolinho da Pernambuco Dos retecos carnavais Quero mais esse fiolinho da Pernambuco